Fala pessoal, Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de ciência nutricional, estudante da nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo para transformar, melhorar a qualidade de vida de vocês mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar esse canal a crescer e atingir mais pessoas com conteúdo de qualidade, com informação de qualidade mas me perguntaram um tempo atrás no meu Instagram, quais os benefícios da coenzima Q10 e primeiramente eu vou fazer uma leve introdução aqui com vocês, uma curta introdução para que vocês possam se situar acredito que a maioria de vocês por me acompanharem ou por acompanhar outros profissionais da área da saúde já saibam aí o básico sobre coenzima Q10, mas para quem não sabe, nada mais é do que um nutriente que o nosso próprio corpo aplica porém, após os 30 anos de idade, ele encerra, digamos assim, ele começa a reduzir a sua capacidade de produção desse nutriente e tem um problema, as pessoas que usam estatina bloqueiam essa via de produção então muitos dos efeitos colaterais que as pessoas sentem, cansado, fadiga, o próprio aumento de doença cardíaca mesmo tomando um medicamento que preveniria essa situação, aumenta então são aí várias situações decorrentes da não quantidade, do não nível ideal de uma coenzima Q10 no corpo dessa pessoa a coenzima Q10 é essencial e aí alguns pesquisadores têm trazido esse fato cada vez mais em meio à comunidade médica e nutricional mas aí fiz aí uma pequena introdução para que vocês possam entender o que é coenzima Q10 no nosso corpo mas vamos lá para os seus benefícios principais primeiramente, teve o Dr. Stephen Sinatra que ele desenvolveu uma fórmula a qual ele retirou inúmeros pacientes das filas de transplante de coração, pacientes com problemas de insuficiência cardíaca entre inúmeras outras patologias, outras patologias de doenças cardíacas com esse nutriente e alguns outros inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal depois que você terminar esse vídeo você digita lá solução Sinatra Guais Leitexira já vai aparecer para você um vídeo aí que muitas pessoas foram atingidas e vocês podem estar lendo os comentários também as pessoas, tanto algumas fazendo perguntas quanto outras deixando seus depoimentos porque de fato foi algo disruptivo na área da medicina que o Dr. Stephen Sinatra trouxe trouxe essa abertura também para que os outros profissionais pudessem colocar em prática porque de fato ele na sua experiência vasta começou a usar aí alguns nutrientes até que chegou num quarteto onde se usa coenzima Q10, magnésio, L-carnitina e D-ribosa tudo isso para ajudar na saúde mitocondrial a fortalecer a saúde do coração e aí obviamente coenzima Q10 é um dos principais nutrientes para a saúde cardíaca e aí como vocês podem já imaginar a coenzima Q10 ajuda aí na pressão arterial também tanto que 40, 50% dos casos de pressão alta são decorrentes da deficiência de alguns nutrientes incluindo aí os principais coenzima Q10, magnésio, vitamina C, vitamina D, vitamina K2 e ômega 3 ou seja, 4 em 5 a cada 10 pessoas que tem pressão alta se fizer o uso desses nutrientes vão reverter o seu quadro de hipertensão porque é decorrente dessas deficiências claro que existem inúmeras outras causas para a pressão alta e que pode ser que a pessoa não reverta completamente mas com certeza absoluta vai melhorar e muito provável vai reduzir a dose do medicamento que a pessoa usa que é aquilo que eu sempre falo quando você dá o que o seu corpo precisa e tira o que ele não precisa que agride ele ele vai dar o que você quer que é restabelecer a sua saúde e aí se você dá esses nutrientes para o seu corpo ele vai melhorar a circulação sanguínea vai melhorar a vasodilatação vai melhorar o bombeamento do coração e aí claramente você vai ter aí uma pressão alta mais controlada e aí isso acaba impactando diretamente na sua qualidade de vida na sua longevidade e aí trazendo também maiores benefícios para o seu corpo mas no mais é isso gente isso os benefícios principais aí da coenzima Q10 para a sua saúde cardíaca porém a coenzima Q10 também é um potente hidratante da pele é um dos principais nutrientes para ter uma atuação aí na regeneração de cicatrizes na hidratação da pele a não deixar a pele oleosa demais ou ressecada demais ela ajuda a ter esse controle aí tanto para mais ou para menos aumentando ou diminuindo a oleosidade da pele combate também ajuda a melhora ajuda a melhorar a saúde da pele de forma geral ou seja, pessoas que sofrem com acne com inúmeros outros problemas também vão ter aí algum benefício pessoas com doenças autoimunes especialmente as doenças autoimunes da pele também terão algum benefício e a coenzima Q10 também ajuda na saúde cerebral então ela tem ação neuroprotetora ajuda aí nas sinapses neurais na conexão entre os neurônios a reduzir também o risco de Alzheimer e as pessoas que têm Alzheimer ou algum tipo de demência também vão sentir algum benefício com o decorrer das semanas e dos meses lançando mão usando a coenzima Q10 e aí a coenzima Q10 pode ser explorada de inúmeras maneiras e estudos mostrando que doses até mais de mil miligramas não tem efeitos colaterais significativos não tem riscos significativos sendo aí de forma geral segura mas claramente não existem aí muitas necessidades para que se tome além de 400 miligramas tanto que a dose padrão para qualquer pessoa que passou dos 30 anos é 100 miligramas de coenzima Q10 por dia se você é uma pessoa com mais idade mais idosa que faz uso de estatina que aí tem algumas coisas referentes ao seu estilo de vida claramente você pode precisar de uma dose maior e aí a dose padrão é 200 miligramas por dia poucos casos talvez necessite aí de uma dose maior até porque como eu sempre falo não existe nutriente pílula mágica a melhor coisa que você pode fazer é o sinergismo nutricional então ao invés de usar 500, 700, 1000 miligramas de coenzima Q10 porque não usa as doses mínimas 100, 200 miligramas de coenzima Q10 e lance mão de outros nutrientes associe magnésio, associe vitamina K2 associe vitamina D associe ômega 3, glutamina, náquio, whey protein use a dose otimizada de cada um que a médio e longo prazo o impacto na sua saúde e qualidade de vida vai ser muito melhor muito maior muito mais abrangente e de forma muito mais profunda de forma muito mais definitiva porque quando você dá ali 2, 3, 4, 5 nutrientes os nutrientes agem em sinergia eles atuam um complementando o outro um ajudando o outro tanto na absorção quanto na metabolização a vitamina A precisa da vitamina D do zinco, do ferro a vitamina D precisa da vitamina A do magnésio o zinco precisa da vitamina C do ferro da vitamina A enfim cada nutriente depende de mais 2 ou 3 para ter o seu melhor efeito possível então não use doses cavalares doses excessivas de nenhum nutriente e a coenzima Q10 da mesma maneira especialmente se você associar o complexo B que também ajuda na sua produção interna vai ter um efeito melhor ainda a longo prazo bem pessoal o vídeo é esse se você tem qualquer dúvida sobre a coenzima Q10 deixe abaixo nos comentários se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like para ajudar esse canal a crescer e atingir mais pessoas que precisam saber dessas informações sobre saúde qualidade de vida tudo de bom para vocês compartilhe nos grupos de família e até o nosso próximo vídeo e até o nosso canal Tchau, tchau.